Olá trader, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Wall Street Invest, eu me chamo Norton e hoje análise day trade no dia 16 de abril de 2024. Hoje os mercados em gerais basicamente quase todos em queda, principalmente devido às incertezas em relação aos juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil uma possível volta de uma inflação devido a questão do dólar e vários itens também. E quem operou day trade no dia de hoje, várias oportunidades tanto na queda quanto na alta, usando tanto operações a favor e operações contra a tendência e no vídeo de hoje eu vou mostrar quais são as técnicas que você deve utilizar em dias com muitas notícias e dias um pouco mais, podemos dizer assim, mais essenciosos em relação ao mercado. Para quem operou no mercado internacional também eu vou mostrar as operações que eu fiz e claro, para quem gosta de fazer operações no mini door também eu vou mostrar e também no mercado de ações. E eu vou mostrar para vocês um robô totalmente gratuito que ele mostra as melhores entradas para você operar usando esse padrão que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. E na dica de hoje eu vou passar uma estratégia, uma leitura de Kenoschik que é muito eficiente, que eu uso já há muito tempo, já fiz vários vídeos aqui no canal e muita gente não sabe a aplicação disso. Então eu vou mostrar para vocês a dica de hoje e inclusive mostrar um robô que ele consegue filtrar os ativos que estão dando essa entrada usando o Kenoschik. Tá certo? Vamos para o nosso vídeo de hoje. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de, claro, deixar aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você achou das operações e o que você operou no dia de hoje. Tanto eu, tanto minha equipe, todos nós, vemos todos os comentários ponto a ponto. Comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo, o que você espera dos próximos dias e claro, quais foram as suas operações. Tá certo? Vamos para o nosso dia de hoje. Pessoal, começando pelo gráfico Dominique, que inclusive amanhã é dia de vencimento, então amanhã muda o código, hoje é o último dia que você recomenda você operar, a partir de amanhã já muda o código, tá? Então hoje é o último dia que você pode operar com o Jota, amanhã já muda para o próximo vencimento. Para quem operou no dia de hoje, o Oingoboio, que é a operação logo na abertura do dia, infelizmente acabou que não deu certo. Hoje acabou infelizmente tomando um stop loss, mas foi um stop loss de 100 pontinhos, 20 reais com um contrato, infelizmente. Para quem não sabe o que é o Oingoboio, uma estratégia com mais ou menos 80, 80 e pouquinho por cento de assertividade, tem aqui um card que eu vou deixar aqui em cima, explicando melhor como que isso funciona. Tá? Uma operação muito boa, porém dias como hoje infelizmente acaba não dando certo e eu costumo sempre operar no gráfico de 5 minutos. Ok? Um outro ponto bem interessante também pessoal, tá? Que hoje o mercado ele anunciou que ia dar um movimento de queda, igual no dia de ontem, logo no início do dia, porém ele acabou se recuperando, tá? Acabou se recuperando, dando esse movimento de tendência de alta. Para quem gosta de usar indicadores, que é o meu caso, gosta de usar bastante as VWAP Buns. Ele pegou hoje no primeiro nível da VWAP Buns, indicando uma tendência de alta, né? Uma reversão, podemos dizer assim, então ele veio, bateu na primeira linha verde indicando uma operação de compra, a gente sabe que indica uma operação de compra, acabei comprando. Só que eu fiz uma coisa muito importante que muitos traders que não sabem fazer, tá? É importante você aprender, só que sempre tem que ter um limite máximo de prejuízo financeiro diário, tá? Muita gente fala, pô, eu não faço preço médio contra tendência, porque a estratégia é suicida, negativo. Toda e qualquer estratégia pode ser ruim ou suicida, como muita gente fala. O importante é você saber limitar o quanto você pode perder por dia. Se você opera com um ou com mais contratos, com um vai ser, por exemplo, vai demorar mais para você chegar no teu alvo, mas também vai demorar mais para você chegar no máximo que você pode perder. Vamos supor, se você pode perder no máximo R$200 por dia, com um contrato tem que movimentar mais de mil pontos contra você. Se você opera com 10 contratos, aí o negócio é bem diferente. Com 10 contratos tem que movimentar muito menos. Então, com 10 contratos, qualquer mini movimentação que dá no mercado já dá uma grande oscilação. É importante você ter o limite máximo que você pode perder por dia. E você me faz o seguinte, eu compro um contrato, faço uma compra de um contrato. Se ele cai 50 pontos, eu compro mais um contratinho. Mais ou menos aqui, mais um contratinho. Se ele cai mais 50 pontos, eu compro mais um contratinho. Mais um contratinho. Opa! Se ele cai mais 50 pontos, eu compro mais um contratinho. Eu cheguei a ficar com 4 contratos comprados dentro da operação. Vou fazer um preço médio contra a tendência. Foi caindo, foi comprando mais. Foi acrescentando mais contratos. E pessoal, pra falar a verdade pra todos, todo trader profissional que opera há muitos anos faz preço médio. Vou ser bem franco com vocês. Você tem que aprender a fazer preço médio. Claro! Saber o que você está fazendo e limite máximo por dia. Ah, vou fazer preço médio até onde eu vou aguentar não? Isso pode quebrar a tua conta. Quebrar o que você tem dinheiro na corretora. Tem que saber o que você quer e o quanto você pode perder numa operação. Ou por dia. Ou certo, ou por dia. Então eu acabei ficando com 4 contratos. O preço médio aqui embaixo, bem próximo ao nível da VWAP Bundy. E acabei, conforme ele foi saindo, foi subindo, eu fui saindo. E deixei o último contrato para sair na VWAP diária. Então foi uma operação bem tranquila. Hoje foi a única operação que eu fiz logo pela manhã. Pela tarde, eu acabei fazendo umas outras operações. Foram duas operações. Usando Fibonacci e também usando Inside Bar. Que eu vou explicar pra vocês agora o que é o Inside Bar. E analisando, pessoal, o Inside Bar que eu falei pra vocês que hoje é a dica de hoje. Existem duas maneiras de você conseguir identificar. Ou manualmente. Ou de uma forma que seja mais fácil, que é de colorir os candles. Como é que você faz isso? Você pega o teu mouse, clica o botão direito em cima dos candlesticks. Inserir regra de coloração. E vai aqui em mais. Vai em mais. Ele vai abrir essa janela. A gente vai aqui onde diz aqui, Inside Candle. Inside Candle. Clicando aqui em Inside Candle. Eu vou clicar pra inserir. Em cima do mini índice. E dou OK. Então, toda vez. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Se você observar, pessoal. Nós temos alguns candles na cor em amarelo. Quando ele forma o candle na cor amarelo. Indica que é um candle em sidebar. E como que funciona essa técnica, tá, pessoal? Então, nós temos aqui dois candles chiques. Não importa a cor, tamanho. Se tem pavio ou não, não interessa. Se o próximo candle contando com o pavio. Lembre-se de sempre contar com o pavio. Se o próximo candle, tá, ele ficar dentro da máxima e da mínima do candle anterior. Então, por exemplo, eu estou desenhando aqui pra vocês aqui, ó. Contando com o pavio, tá. Lembre-se de contar sempre com o pavio. Deixa eu só aumentar o tamanho da espessura aqui do candle pra ficar bem no meio aqui o pavio. Então, se você observar comigo aqui, pessoal. Olhem aqui comigo. Vocês conseguem ver que esse candle que eu desenho, o menorzinho, mais o menorzinho aqui. Se você ver, ele não está com a máxima dele e a mínima dele, contando com o pavio, dentro da máxima e da mínima do candle anterior. Isso quer dizer que esse candle seguinte aqui, tá, esse candle seguinte que eu tenho o mouse aqui. É um candle inside bar. Ou inside candle, ou barra dentro. Portanto, é uma coisa muito interessante que as pessoas têm que saber como isso funciona, né. Então, esse candle aqui, ele está dentro do candle anterior. Esse candle está dentro do candle anterior. Ou seja, esse aqui é um candle inside bar. E como é que funciona a entrada? Se o candle seguinte, o obrigatório seguinte, ele tem que romper a máxima do inside bar. Se o candle seguinte romper a máxima do inside bar, na hora que rompe, que é justamente aqui, ó. Na hora que rompe, você já pode efetuar uma operação de compra para buscar uma tendência de alta. Caso o candle seguinte rompa a mínima do inside bar, você vai fazer uma operação de venda, buscando uma tendência de baixa. Eu prefiro muito mais atuar, nesse caso, na compra, porque a eficiência na compra é muito maior. Porque muitas pessoas não sabem que pode fazer uma operação de venda usando inside bar. Porque as pessoas não aprendem direito. Por isso que ele é menos eficiente. Mas, o mais eficiente é efetuando na compra. Então, na hora que ele rompe a máxima do inside bar, ou pavio, ou se não tiver pavio, o corpo mesmo, né, a máxima dele, já entra comprada. O teu stop loss vai ser na mínima do candle anterior ao inside bar. Sempre com uma folguinha, pessoal, sempre deixe uma folga, tá. Meus alunos sabem, deixe uma folga no stop. Então, aqui é mínima, e aqui está, né, o teu stop loss. Vai deixar sempre com uma folguinha. Aqui é a tua entrada, tá. Então, eu vou deixar aqui por escrito aqui, vai ser a sua compra, usando o inside candle, tá, justamente aqui. E aqui embaixo vai estar configurado o teu stop loss. Stop loss, configurado aqui. Ok? Então, essa é a configuração que você deve utilizar quando você for fazer o teu respectivo trade, usando o inside bar, tá. Então, eu vou desenhar aqui de novo aqui, ó. Então, porque ele rompeu a máxima aqui, tá. Na hora que rompe, já configura. Tá, Norton, qual que é o meu alvo, pessoal? Como eu sempre falo, o teu alvo sempre tem que ser proporcional ao teu risco. Calcula aqui. Comprou. Calcula. Daqui até aqui, está dando mil pontos. Estou dando exemplo aqui, claro, não está na configuração normal, mas... Exemplo, mil pontos de stop loss, o teu alvo tem que ser mil pontos, não adianta. Tem que ser assim. Ok? Eu vou mostrar pra você isso na prática agora, atuando. Só excluir todos esses estudos aqui pra não confundir a gente. Voltando pro gráfico do dia de hoje. Observe que este queno vermelho aqui, eu já tinha feito uma venda aqui na vermelha, mas depois, pra quem já me acompanha, sabe que o primeiro toque é o mais importante. Depois, os outros tendem a romper. Observe que este queno amarelo aqui é um inside bar. E o queno seguinte, seguinte, do inside bar, que é este aqui, ele rompeu a máxima do inside bar. Então, a tua compra é logo no fechamento, não, no rompimento, perdão. Onde já tem a minha linha horizontal em amarelo aqui. Então, eu vou deixar aqui uma, é bem aqui, é feita a compra. Feita a tua compra. E o teu stop loss é aqui, ó. Um pouquinho abaixo da mínima do queno anterior a... Deixa eu dar um ctrl C e ctrl V aqui, que é melhor. Legal? Perfeito. Então, aqui nós temos aqui uma configuração aqui, que é muito importante. Então, nós temos aqui 200 pontos stop loss. O alvo, no mínimo, 200 pontos também. Então, este é um tipo de operação usando o inside bar. É muito simples. E existe uma ferramenta no próprio profit mesmo. Ou seja, o profit mais básico, quanto mais avançado. Não sei se o mais básico tem, tem que confirmar. Mas sei que a partir do profit pro tem. Eu estou usando o profit ultra nesse caso, né? Então, eu vou te mostrar aqui, em relação a este ponto aqui. Deixa eu verificar aqui. E, consequentemente, aqui em cima, pessoal, aqui na aba de pesquisa, eu vou digitar screening. Screening. Que é pesquisa, né? Screening é pesquisa. E eu vou gerar um filtro aqui pra vocês aqui, ó. Filtro. Clicar em filtro aqui. Aqui em screening, eu vou colocar aqui as configurações, tá? Vou pedir pra cortarem a configuração só pra ir direto pro pronto já, tá? E assim que ficou a configuração. Eu criei o nome do filtro de inside. Tá? O nome do filtro de inside. Como é que eu fiz a configuração? Cliquei C, máxima. Aí eu clico nesse branquinho pra ele mudar, né? Cotação aqui, máxima. Tá? Cotação máxima. C, máxima. Menor. O simbolozinho de menor. Tá? É menor do que a máxima do QAnon anterior. Por que como eu sei que a QAnon anterior? Porque tem entre chaves 1 aqui, ó. Como se muda pra mudar aqui, diz aqui a cotação dos anteriores. Então, a máxima do QAnon atual, ela tem que ser menor do que a máxima do QAnon anterior. Isso caracteriza um dos critérios pra ser inside bar. E a mínima do QAnon atual tem que ser maior do que a mínima do QAnon anterior. Essa é a configuração, tá? Então, aqui, quem quiser tirar uma foto, tirar um print, fique à vontade, ok? Então, isso é muito importante entender. Vou clicar aqui em OK. Cliquei em OK. Filtro inside. Periodicidade. Vou deixar o gráfico diário, se você quiser. Eu posso deixar um tempo gráfico menor, por exemplo, se você quiser. E aqui em lista de ativos, eu vou pegar ativos que correspondem ao índice Bovespa, né? Vou clicar aqui em aplicar. Aplicar filtro. Então, ele vai filtrar quais são os ativos que fazem parte das ações em Bovespa que estão com esse critério mínimo que eu mostrei pra vocês. Ou seja, ele faz um filtro aqui, ele tá achando. Essas ações que estão aparecendo aqui são aparecendo ações, mas você pode fazer isso no índice Bovespa, no mini índice, por exemplo. Mas, por exemplo, todas essas empresas aqui, Engi11, Cielo, Cemig, BRF, Eletrobras, todas essas empresas aqui estão dando sinal de entrada no gráfico diário para inside bar. Por exemplo, a Norte, eu quero operar no gráfico de 15 minutos. Então, aqui, periodicidade, eu vou deixar 5. Vou pegar aqui, ó, minutos. E vou dar um aplicar. Então, vai pegar todas as empresas que fazem parte do índice Bovespa e vão filtrar quais são que estão dando entrada no gráfico de 5 minutos usando o padrão inside bar. Então, olha pra aqui, ó, BBDC4. Então, o gráfico atual do Banco do Brasil está, perdão, Banco Bradesco, está dando a entrada com base inside bar. A Petrobras também está dando entrada no gráfico de 5 minutos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui no cantinho, vou abrir uma janela e vou pesquisar Petro 4. Petro 4. Vou vir aqui, ó, olha só, pessoal, o gráfico atual de 5 minutos da Petrobras, se nós verificarmos, ó, está em amarelo, ou seja, está dentro do inside bar. Então, você vê, vou botar aqui por cima para a janela, screening, todas essas ações estão dando entrada. Então, se você quiser usar o gráfico de tempo gráfico menor, em vez de pegar ativos e bovespa, você pode pegar uma ação específica, fazer uma lista específica, até mesmo ações americanas, Nasdaq, CME de Chicago, Dow Jones, Nasdaq, o que se quiser. Então, é bem completa essa ferramenta, muito boa e, consequentemente, gerando mais assertividade para as suas operações, ok? Isso é muito, muito, muito importante, ok? Então, vamos voltar para o nosso gráfico aqui. Então, nós temos hoje o mini dólar, hoje, né? Na movimentação, hoje, de alta, batendo 5,30. Por que isso acontece? Porque o juros nos Estados Unidos vai se manter, não vai ter um corte, provavelmente. Se você pegar o site aqui do br.invest, eu vou mostrar para vocês aqui, e vierem aqui na parte de calendário econômico, se vocês observarem... Você sabe o que é a propaganda que é horrível? Aqui, monitor da taxa de juros do FED. A próxima reunião vai ser dia 1º de maio, do Brasil vai ser dia 8º de maio. A próxima reunião, existe 99% de chance dos juros se manter, e agora 1% de aumentar os juros. Hoje de manhã, quando eu vi, não existia nenhuma possibilidade de aumentar os juros, tá? Hoje existe 1%. Junho, 80% dos juros se manter. Julho, 54% dos juros se manter, inclusive. Até semana passada, o mercado achava que somente 25%, 25%, e todo mercado achava que em julho os juros iam se manter. E a maioria achava que os juros iam cortar. Agora, já inverteu o cenário, tá? Tudo isso se deve devido aos dados muito fortes econômicos americanos. O pessoal continua gastando, empresas continuam contratando, e isso gera uma alta de inflação e diminuição na expectativa de corte de juros. O site lá do cnbc.com, esse site do cnbc é um site bem interessante, que aqui mostra... Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom pra vocês, pra vocês observarem melhor. Aqui em bonds, ó. Bonds, o tesouro do tipo dos 10 anos está em alta de 4,6%. Então, é muita coisa que afeta pra quem gosta de operar. Então, esses sites que você consegue verificar várias coisas, e claro, sempre através da Wall Street. Mas, nas próximas semanas, não teremos muitas notícias que tendem a modificar bastante o mercado. E pra quem gosta de fazer operações no mercado internacional, gosta de operar um par de moedas, gosta de operar um mercado americano, porque eu sou muito fã de operar o índice SP500, por exemplo. Se você observar aqui, eu tô usando aqui a corretora da FXPRO, pra fazer os meus trades no mercado internacional, né? Eu gosto muito do operar o EOSD, e o GBPUSD comecei a operar bastante. Eu sou sempre fã do índice SP500, né? Então, eu vou deixar o índice SP500 aqui na tela. Se você observar, ele bateu a máxima histórica recentemente, porém, a 5.280, porém, no dia 1º de abril, ali, finalzinho de março, porém, o mercado, ele vem caindo, vem caindo, vem caindo, com a incerteza de que o juros vai se aumentar ou vai se manter. Então, as pessoas não vão sair da renda fixa. Vão continuar, não vão sair da renda fixa, vão continuar da renda fixa e não vão voltar pra renda variável. Ou seja, o mercado gerou falsas expectativas há mais ou menos 20 dias atrás sobre a questão dos juros dos Estados Unidos. Então, com os juros do Brasil cortando e os juros dos Estados Unidos se mantendo, o Minidor tem um único caminho a seguir. subir, né? Em relação a várias outras coisas, também tem influenciado bastante também, mas, devido a essa questão, essas são as principais questões dentro do mercado financeiro. Eu gosto muito de operar também no gráfico Renko, pessoal. Vou pegar aqui o gráfico Renko, por exemplo, o Renko. Gosto de operar o gráfico de 15 pips no gráfico Renko. E gosto de operar sempre o lote e micro lote. Então, você consegue ver até a profundidade no mercado, essas operações. Inclusive, quem consegue fazer o download e aprender a operar no mercado internacional, o link está na descrição desse vídeo para você acessar e utilizar a plataforma totalmente gratuita da plataforma da C-Trader, usando aqui a FX Pro, que é a minha corretora de confiança. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos aqui uma conta, né? Você testar, você pode fazer, abrir uma conta teste ou uma conta real, tanto faz. Aqui mostra o spread, né? Qual foi a máxima e qual foi a mínima do dia. Então, eu posso operar aqui, por exemplo, 0.01 lote. Eu posso operar um micro contrato. Posso gerar um stop loss e um take profit. Eu quero ganhar, por exemplo, tantos dólares de lucro, tantos dólares de alvo, né? Você consegue determinar aqui se você quiser também gerar um trading stop ou até mesmo um comentário que você consegue fazer. Eu costumo sempre operar um contrato, geralmente, né? Um lote. E você consegue gerar o lucro, consegue colocar uma operação de lucro aqui diretamente também. Ok? Então, é claro, quem gostou e gosta de operar ouro também, tá bom também, pessoal. O grafo de ouro, eu gosto de operar mais o grafo de 5 minutos, né? Aqui, 5 minutos. O ouro, ele bateu a sua máxima histórica recentemente. Deixa eu tirar um zoom aqui. De quase 2.500 dólares, 2.430. Agora vem subindo de novo. Você me fala, comprar ouro não é pra você ficar bilionário. É pra você não perder dinheiro com a desvalorização ou a possível incerteza mundialmente falando, com esses aumentos e possíveis tensões ali no Oriente Médio. Se você gosta, por exemplo, de comprar ouro, é legal o Gold 11 aqui no mercado brasileiro. O Gold 11 é um ETF que é replicado, que é dolarizado, né? Que ele é... Aqui, por exemplo, bateu a máxima. Lá em 2022, eu já vinha comprando esse Gold 11 já. Em 2022, paguei na época, paguei, foi R$9,00 aproximadamente. E hoje já tá R$13,00, né? Então, é uma coisa pra quem gosta de dolar... Se precaver em relação a esse ponto, é uma coisa interessante a questão do Gold 11. Ou também, claro, comprar diretamente no mercado internacional, começar com um micro lote, o que é bem interessante também. Ok? Então, essa foi a análise day trade do dia de hoje. Se você operou tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional, comente aqui abaixo, que eu vejo todos os comentários. E, claro, fico muito feliz com a presença de vocês. Tá certo? Muito obrigado, bons trades, juízo, amanhã muda o código de Minintes. E, claro, bons trades a todos. E até o próximo vídeo.